Recordar é viver? Isso vai depender muito do que você quer recordar e qual o propósito que você quer recordar. Jeremias vai dizer que eu quero trazer à memória o que pode me dar é esperança. Esperança é algo que você não consegue visualizar ainda, mas você crê que vai acontecer. Então você trazer à memória algo que vai te impulsionar para frente, legal, recordar é viver. É você puxar na memória tudo aquilo que Deus fez lá atrás por você e por outras pessoas. E você saber que no seu presente Deus também há de fazer. A vitória que Deus te deu no passado eu recordo e trago a memória para hoje. Para saber que Deus também vai me dar a vitória hoje. Agora tem pessoas que querem recordar para ficarem presas no passado. Ex-namorado, ex-emprego, isso eu não chamo de recordação para viver. Porque quando você traz algo à memória, quando você pensa nas coisas lá de trás, do passado, coisas que já passaram, e você fica preso a ele, isso não te impulsiona para o futuro. Ou não te faz viver o presente, porque está agarrado ao passado, vai te fazer ficar preso. E não vai deixar você viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida futura. E também não vai te deixar viver no presente. Nós vemos pelo povo de Israel, quando eles saem do Egito e estão peregrinando no deserto, Eles começam a trazer à memória a vida que eles tinham lá no Egito. Começam a lembrar da cebola, começam a lembrar da vida que eles tinham lá. E o que eles trazem à memória não traz esperança para eles. Porque eles sentem saudade do Egito. Isso fez com que eles ficassem aprisionados no passado, que era o Egito, E não deixou que eles vivessem o algo novo que Deus estava preparando para eles. Nem no presente e nem no futuro. O presente deles era viver no deserto, passar, peregrinar pelo deserto. Mas a lembrança do Egito não deixava eles viverem. Tanto é que muitos morreram no deserto. Então ficar apegado ao passado, eu posso te dizer, Se você não se libertar do passado, provavelmente você vai morrer no seu presente. Porque eles estavam ali no deserto, em corpo. Mas a mente deles estava presa lá no Egito. Tem muitas pessoas que estão vivendo no presente em corpo, Mas a sua mente está presa, apegada ao passado. E isso vai fazer com que você morra no presente e não viva o seu futuro. Por quê? Porque está aprisionado. E isso eu estou falando de coisas boas. Agora imagine pessoas que ficam presas ao passado por coisas ruins que aconteceram. Coisas que fizeram a elas no passado. Enganos, traições, falta de perdão. Eu estou falando de coisas ruins agora. Se tem pessoas que ficam apegadas ao passado por coisas boas, Quanto mais por coisas ruins. Nós temos que nos desligar do passado. Posso voltar atrás para relembrar? Porque ninguém esquece. Realmente, nós não temos amnésia, né? Então nós conseguimos lembrar das coisas do passado. Eu não estou dizendo que você não deve recordar das coisas boas que você teve lá atrás. Se isso vai te impulsionar para o futuro, se isso vai te impulsionar para viver o seu presente, legal. Agora, se isso não te impulsiona, te deixa preso, não é legal ficar relembrando as coisas do passado. Então, muitas pessoas estão presas ao passado e não conseguem viver o presente e o futuro Porque não querem largar esses momentos ruins que passaram no passado. Algumas pessoas estão presas no passado hoje, em mente, só por não liberarem o perdão. Por falta de liberar perdão, elas não conseguem se desvencilhar do passado. E o engraçado é que essas pessoas sofrem por uma falta de perdão, por algo que fizeram com elas lá no passado. Elas ficam sofrendo e as pessoas que fizeram mal a elas não estão nem aí. Vivem uma vida tranquila, uma vida de boa. E as pessoas que sofreram essas decepções ficam presas lá no passado e não conseguem viver o presente. Então, o ideal é que você lance fora todo esse passado ruim, toda essa decepção. Porque enquanto você não deixar essas coisas que aconteceram lá no passado, enquanto você não largar de mão essas coisas, não abandonar, não liberar perdão, você não vai conseguir viver o presente e nem o futuro que Deus tem para a sua vida. Deus tem um futuro de bênção, um futuro de glória, assim como ele tinha ali para o povo de Israel, que era Canaã, uma terra que manava leite e mel. Mas só entrou quem esqueceu do passado, quem esqueceu realmente lá do Egito. Então, desapegue do passado. Deus não perdoou o seu passado? A Bíblia não diz que é jogado no mar e ele não se lembra mais dos nossos pecados ou do nosso passado? Por que nós também não podemos esquecer? Se Deus nos perdoou aquilo que nós fizemos contra ele, as nossas transgressões, por que nós não podemos perdoar as pessoas também que nos fizeram mal lá atrás? Aí você vai dizer, você não teve nenhuma decepção na sua vida. Se eu fosse contar as decepções que eu tive na minha vida por pessoas que me fizeram mal, que me enganaram, você ia até ficar chorando aí. Mas, graças a Deus, Deus me deu algo e me deu uma estratégia para poder perdoar essas pessoas. E depois que eu perdoei, já não estou mais preso ao passado. Hoje eu vivo o presente que Deus tem me dado e almejando o futuro que Ele tem preparado para mim. É como se você estivesse em um carro. Quando você está dirigindo no carro e você olha pelo retrovisor, é aqueles espelhinhos do lado, aqueles menorezinhos do lado de fora ali, aqueles pequenos. Quando você olha, você tem uma pequena parte das coisas que ficaram para trás. Quando você olha, as coisas vão ficando para trás e é uma pequena parte. Mas quando você olha para o retrovisor, aquele vidro maior que fica na sua frente, você tem um alcance maior e uma visão maior das coisas que estão vindo para você, do seu futuro. Se assim eu posso dizer, do seu presente e do seu futuro. Então, as coisas que você deixou para trás são menores do que as que estão adiante de você. As que te esperam na sua frente, a sua visão, ela é bem maior. Então, é saber que as coisas que ficaram para trás são pequenas comparado ao que Deus tem preparado para as nossas vidas.